O jovem bailarino Davi Mota Soares, de 18 anos, natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, está prestes a concluir o curso de formação na Academia do Balé Bolshoi, considerada a mais tradicional da Rússia. Em entrevista gravada na Embaixada do Brasil, em Moscou, Davi comentou sobre as dificuldades que enfrentou nos primeiros anos na Rússia, sua trajetória, o prêmio recebido recentemente e as perspectivas de estrear no Balé Bolshoi em 2015. Meu nome é Davi Mota Soares, tenho 18 anos, já estou em Moscou há 4 anos. O balé para mim começou ainda quando eu era bem pequeno. Eu comecei a dançar por causa da minha prima, eu fui com ela ter aula de dança e eu só fui assistir. E a professora me perguntou se eu gostaria de dançar e eu disse que sim, sim, porque não, eu vou tentar o primeiro dia, o segundo, e fui o terceiro, fui continuando. Eu participei de uma competição no Brasil, em São Paulo, o IAGP, e eu fui selecionado para as semifinais que são em Nova York. Olheiros da competição viu o meu vídeo e esses olheiros eram olheiros do grupo Bolshoi, que tem um curso de verão em Nova York. E eles me convidaram para participar do curso de verão e, no final desse curso de verão, eu fui convidado para fazer estágio na escola do Bolshoi. A minha chegada em Moscou foi muito difícil. Eu vim sozinho com a ajuda de várias pessoas do Brasil. A minha professora, Ofélia Corvelo e Regina Corvelo, foi uma das pessoas que me ajudaram mais em toda essa minha história. Ela entrou em contato com o Ministério da Cultura de Brasília. E o Ministério da Cultura de Brasília nos enviou para o Itamaraty. E, graças a Deus, agradeço ao Itamaraty e ao vice-presidente Michel Temer, que, graças a eles, eu consigo estar aqui em Moscou hoje. E, graças a eles, eu hoje consigo terminar o meu estudo. Já termino agora, em julho. Já posso dizer que tenho um contrato já com o Bolshoi. Então, obrigado. Muito obrigado. Quando eu cheguei aos 13 anos de idade em Moscou, não, não falava russo, não falava inglês, só falava português. Foi bem difícil, porque eu estava sozinho, com 13 anos de idade, sempre com uma criança. Foi difícil. Eu lembro que eu deitava de noite, só chorava, dizia que queria ir para casa, não queria continuar. Mas todos os dias, quando eu entrava no estúdio, na sala de dança, que eu começava a dançar, e eu simplesmente só esquecia de todos aqueles problemas. Na semana passada, Davi foi o único estrangeiro a participar da grande final do concurso nacional de balé russo, que contou com os 27 melhores bailarinos selecionados das academias de balé da Rússia, e recebeu o primeiro prêmio da competição. Davi levou para casa uma medalha e um diploma, e ficou ainda mais contente por ter assinado um contrato com o balé Bolshoi. É um concurso bem importante, porque no júri tem vários diretores de várias companhias e escolas também. É um concurso onde mostra as qualidades de cada escola da Rússia, e também a qualidade de cada um dos participantes. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a professora Ofélia Corvelo e Regina Corvelo, que são uma das pessoas que mais me ajudaram em toda essa minha trajetória. Elas são uma das pessoas muito batalhadoras, que confiaram em mim, que acreditaram em mim, que me ajudam até hoje a chegar onde cheguei. E também gostaria de agradecer ao Itamaraty e ao vice-presidente Michel Temer, porque eu acho que sem eles eu não poderia estar aqui hoje, realizando esse sonho, que é fazer parte da escola do Teatro Bolshoi, e futuramente também fazer parte do teatro. Eu, sim, mesmo não tenho palavras para descrever, então agradecido que eu sou por essas pessoas, e também a Deus, é claro, por ter colocado eles no meu caminho, porque eu acho que sem essas pessoas eu, sim, mesmo não poderia estar aqui hoje. Eu não sou aquela pessoa, assim, que gosta muito de planejar o futuro, eu deixo sempre o futuro nas mãos de Deus, mas agora o que tenho em mente é continuar aqui em Moscou, trabalhar no Bolshoi agora, a partir de setembro, só que começo a trabalhar, e já mais para frente vamos ver o que vai acontecer. Obrigado.